A promoção Indique e Ganhe 100 reais do Banco Sofisa voltou e eu sei que se você estava esperando por essa oportunidade, você deve ter muitas dúvidas. Por isso, nesse vídeo eu trouxe uma análise para a gente entender exatamente o que é o Banco Sofisa, como funciona essa promoção e também destacar pontos positivos e negativos dessa instituição para que você consiga entender e tirar as suas próprias conclusões. Eu já adianto para você que se você tiver outras dúvidas sobre outras instituições, aqui no card eu vou deixar a nossa playlist Analisando Bancos Digitais onde eu e os inscritos do canal já analisamos juntos mais de 20 instituições e lá você pode entender melhor sobre como anda a saúde financeira e também como funcionam algumas instituições como Banco Daicoval, Banco Inter, Banco BMG, PicPay, entre outras instituições que se você tem alguma dúvida sobre como elas funcionam, você vai encontrar tudo nessa playlist. Agora para você que já é de casa, que já acompanha aqui o canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Você já é cliente do Banco Sofisa? Tem algum feedback positivo ou negativo sobre essa instituição? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, sem rolação, bom para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal FlyFizz, canal que fala de investimento de um jeito mais simples, de um jeito que eu sei que você vai entender. Já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. O Banco Sofisa é um banco brasileiro com sede na cidade de São Paulo, capital. O Sofisa é uma instituição que atua no mercado de ativos com operações de crédito para atendimento de pequenas e médias empresas e também como conta corrente. O Sofisa também foca suas atividades em empréstimos e sempre foi referência de uma boa instituição quando o assunto é investimentos em renda fixa. Então analise aqui comigo a saúde financeira e também a instituição como um todo, porque temos alguns pontos positivos e negativos e eu vou citar eles aqui para vocês. Os pontos positivos são, como vocês podem ver aqui dentro do Banco Data, o banco vem apresentando lucros recorrentes nos últimos anos, com parcial de R$ 85 milhões no último balanço em 2022. O banco também tem bons índices de basileia e de imobilização, que são dois indicadores que estão dentro dos padrões exigidos pelo Banco Central, que refletem a capacidade que o banco tem de honrar com seus compromissos. Eu sempre acho bacana a gente também entender sobre a acessibilidade do banco, para a gente entender o que os usuários estão falando e também analisando. E a nota do Sofisa no reclame aqui é de 8.5, considerada uma nota ótima. E o rating de crédito, que é uma classificação da qualidade do crédito que o banco emite, reflete também um bom resultado dos seus administradores, exatamente como vocês podem ver aqui nas informações financeiras detalhadas pelo próprio Banco Sofisa. Eu gosto de trazer essa análise breve aqui para vocês, de forma objetiva, porque eu sei que no começo é difícil a gente entender exatamente o que é um indicador bacana de uma instituição bancária e o que são pontos positivos e negativos quando estamos analisando o banco. Eu acho interessante também ressaltarmos esses pontos, trazendo os indicadores e também notas sobre a acessibilidade, porque já que estamos falando de um banco, nada mais justo do que investirmos ou sermos clientes de uma instituição que tem condições de honrar com seus compromissos. Já que o banco trabalha pegando o dinheiro de um e emprestando para outro, nada mais justo do que o banco ter uma excelente saúde financeira. Então, como vocês puderam ver aqui brevemente, o Banco Sofisa é uma boa instituição e também tem pontos positivos quando o assunto é saúde financeira. É verdade. Agora, os pontos negativos, que eu acho bacana também ressaltar aqui para vocês, eu falo com propriedade, pois eu também sou cliente do Sofisa e gosto de retratar isso aqui para vocês, para passar para vocês uma opinião sincera de como é a instituição por dentro. Então, o primeiro ponto que não chega a ser um ponto negativo, mas sim um ponto de atenção, pois o Banco Sofisa não é uma instituição financeira gigante, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, entre outras instituições padrões. E mesmo tendo bons indicadores na sua saúde financeira, o banco tem sim um pouco mais de risco quando se comparado a essas grandes instituições. O segundo ponto é que por ser um banco um pouco menor, o aplicativo do Banco Sofisa não é um super app tão elaborado como outras instituições que talvez você já pode estar mais familiarizado, como o super app do Banco Inter ou como o super app do Banco C6. Então, dentro do aplicativo do Banco Sofisa, ainda existem melhorias que podem trazer mais fluidez para o aplicativo, e eu falo isso como cliente, pois eu vejo uma diferença bem satisfatória. O ponto 3 é que o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa você só consegue resgatar em dias úteis até as 18 horas. Isso não é uma exclusividade somente do Banco Sofisa, sim de várias instituições. Mas já que estamos fazendo uma comparação para entender os pontos positivos e negativos comparando o Banco Sofisa com outras instituições, você tem algumas instituições, como o próprio Banco Inter, onde você pode sacar o seu dinheiro do CDB de liquidez diária em qualquer momento, 7 dias por semana. Que demais! Então, eu achei relevante colocar esse ponto negativo no Banco Sofisa, pois lá você consegue resgatar o seu dinheiro somente em dias úteis até as 18 horas. Como vocês sabem, eu sou muito sincero e muito transparente aqui nas minhas análises e na minha opinião. Então, para mim, o Banco Sofisa é, sim, uma excelente instituição, mas que em alguns pontos, como os que eu ressaltei aqui para vocês, precisam melhorar a sua dinâmica em relação ao aplicativo e os seus clientes. Caso você também seja cliente do Banco Sofisa, deixe o seu feedback positivo ou negativo aqui embaixo para a gente entender opiniões diferentes. Agora, acompanha aqui comigo analisando os investimentos que estão sendo oferecidos pelo Sofisa no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Já vale eu ressaltar para vocês que, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, esses investimentos podem ser diferentes. Então, aqui, analisando junto comigo, temos aqui os CDBs pré-fixados, pagando uma rentabilidade para seis meses de 14,20%, para um ano de 14%, para dois anos de 13,40%. Temos aqui embaixo a opção do CDB Max, de 110% do CDI, e temos uma opção de CDBs exclusivos para clientes Blacks, que, no caso, eu me enquadro dentro dessas características. Temos aqui o CDB Max, pagando 115% do CDI. Aqui nos CDBs pós-fixados, temos um CDB de 112% do CDI, também um CDB promocional para alguns clientes, e temos duas opções de CDBs com prazo de um ano e dois anos, pagando 104% do CDI. Na parte de CDBs e IPCAs, temos um CDB promocional pagando IPCA mais 7%, e duas opções pagando IPCA mais 6,50%. E ali, logo abaixo, temos a opção do CDB de liquidez diária, pagando 110% do CDI. Lembrando que todos os investimentos do Banco Sofisa têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que cobra até 250 mil por instituição e até 1 milhão de reais por CPF. Então, agora que você já entendeu um pouco mais sobre a instituição e sobre os seus investimentos, vamos ao que interessa. Como funciona a promoção Indique e Ganhe em Dobro? Essa promoção é divulgada pelo Sofisa em alguns períodos do ano, onde você, abrindo a sua conta, com o convite que eu já deixei para vocês aqui na descrição, investindo a partir de mil reais em qualquer investimento da renda fixa com vencimento acima de 60 dias, em até 30 dias você ganha 100 reais de bônus. O interessante é que você também pode indicar essa promoção para outros amigos, e eles seguindo essas regras, você e o seu amigo ganham 100 reais de bônus, fazendo assim vocês dois participarem da promoção. O único ponto de atenção aqui é que o único investimento que não entra nessa promoção é o CDB de liquidez diária ou fundos de investimentos. Exceto isso, todos os investimentos da renda fixa participam dessa promoção, e você escolhendo um investimento com vencimento acima de 60 dias, você já estará apto a participar. Para você que quer investir com liquidez diária e participar da promoção, no Sofisa você tem a opção que eu mostrei aqui para vocês, que é o CDB Max rendendo 110% do CDI. Muita gente tem dúvidas sobre qual a diferença do CDB Max 60 para o CDB de liquidez diária. E a resposta é bem simples, no CDB Max você tem liquidez diária, que é a facilidade de poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento depois de 60 dias após o dia que você fez o investimento. Então você investe, conta 60 dias, depois desse período você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, e o título tem vencimento em 3 anos, caso você queira segurar até o final no vencimento. O CDB de liquidez diária, você tem liquidez diária após um dia útil, depois que você fez o investimento. Então você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, ou segurar até o vencimento que também é em 3 anos. O CDB Max você participa da promoção, pois ele tem vencimento acima de 60 dias. Então se você escolher esse título e investir a partir de R$1.000, em até 30 dias o Sofiz irá acreditar na sua conta R$100 de bônus. Se você abrir a sua conta e investir no CDB de liquidez diária, você não estará participando. Então é interessante você saber essas diferenças, pois no CDB Max você tem a mesma rentabilidade do que o CDB de liquidez diária, a única diferença é que você tem um prazo de carência de 60 dias para poder começar a resgatar o dinheiro. Dúvidas que com certeza devem surgir na sua cabeça, caso você não conheça essa promoção. A primeira delas é a que eu mais recebo nos meus comentários, é se o bônus do Banco Sofiza é pago em dinheiro. E a resposta é sim. Ele cai na sua conta com um CDB com liquidez diária, rendendo 100% do CDI. Então o Sofiza irá acreditar esse dinheiro na sua conta em um CDB, e depois de um dia útil que aquele CDB foi creditado, você já pode sacar aquele dinheiro e utilizar como você quiser. O segundo ponto é que se você pode transferir o dinheiro da conta do Sofiza para outras instituições para utilizar em outros bancos. E a resposta é sim. Como eu disse para vocês, esse bônus do Sofiza paga em dinheiro através de um investimento. Você efetuando o resgate, você pode fazer a transferência via Pix do aplicativo do Banco Sofiza para outras instituições sem nenhum problema. E o número 3 é qual é o prazo para participar dessa promoção que se inicia amanhã, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e vai até o dia 10 de fevereiro. Ou seja, essa promoção tem um período de apenas uma semana para você investir e ganhar os R$100 de bônus ou indicar o Banco Sofiza para outras pessoas e também participar da promoção. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois do dia 10 de fevereiro, a promoção ainda continua ativa e você pode participar, porém o bônus é de R$50. Para participar dessa promoção, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, pois lá é o link de convite aqui do canal para você abrir a sua conta e participar dessa promoção. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que são esses títulos na renda fixa e quer entender um pouco mais sobre como funcionam esses investimentos, eu também vou deixar essa playlist aqui, que é Aprendendo do Zero Tudo Sobre Renda Fixa, onde você tem mais detalhes sobre esses investimentos. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo e me segue lá no Instagram, que é arroba canal FlyFiz, porque esse tipo de conteúdo e tipo de dúvida eu tiro lá, só que todos os dias. Até agora, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho